Cheguei aqui, já tem uma bonita toda desmontada. O que aconteceu com essa máquina pai? É que na verdade precisava de uma limpeza e manutenção. Então eu já fiz, já tirei, tinha bastante ponteira até atrás pelo chão. Aquela fica com muito resto de tecido, poeira do tecido mesmo que fica aqui dentro. A gente vem limpando e agora estou passando um óleozinho nela para ela ficar Power. Quem quiser mais dicas de máquinas, eu vou deixar aqui o link do canal do meu pai, dicas do vovô Adão, é só arrastar para cima. Em breve a gente vai ter, ele andou gravando a reforma aí de algumas máquinas, já tem uma no canal. Eu vou deixar aqui, é só arrastar para cima e se inscrever lá no canal dele. Já viram uma máquina toda depenada funcionando? Gente, estou aqui fazendo uma chamada aqui para o vídeo, para esse vídeo desse bode que vai em breve no canal, dentro da nossa maratona. Mas eu estou, gente sério, eu estou apaixonada por essa peça. Eu acho que eu já vou usar essa peça no sábado com a Lívia, porque eu amei no domingo. Porque está muito lindo e eu não provei nela ainda, eu vou provar. Então, vai ter todo o passo a passo no canal, olha que fofo. Aqui atrás, aqui embaixo é botãozinho. E aqui a gente colocou um zíper, lembrando que o zíper a gente não tinha bem bordou da cor do tecido e no fim acabamos fazendo assim, para poder finalizar o vídeo e terminar. Olha que lindo. Vai ter a modelagem completa dele e toda a costura completa. Olha, ai gente, estou apaixonada. E fiquem ligadinhos que eu já vou mostrar aqui para vocês mais um vestidinho que vai ter na nossa maratona. Gente, 14 mil seguidores aqui no nosso Instagram. Muito, 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 muito obrigada a todos que nos seguem aqui no Instagram. Em breve a gente vai estar mudando a nossa, todo o nosso layout, todos os nossos assuntos aqui no nosso Instagram. Vamos estar mostrando mais dicas, mostrando mais aulas. A gente está bem focado no YouTube, né? Então... Mas a gente tem uma grande parceria aqui com vocês também e a gente quer trazer muito conteúdo. E eu queria agradecer muito a todos vocês que são inscritos aqui no nosso Instagram. Se você é inscrito aqui no nosso Instagram, seguidor, e não é inscrito no nosso canal, vai lá, segue nosso canal, Ateliê da D'Artesanato. Ateliê da D'Artesanato tem muita coisa, muita aula, muito conteúdo. E eu prometo para vocês que eu vou colocar mais conteúdo aqui no Instagram a partir de agora, tá bom? Muito obrigada a todos que nos seguem.